Cientistas testaram na prática o que é comum acontecer com muitas crianças. Mamães e papais sempre enfrentam o mesmo problema. Seus filhos bebês acabam engolindo o que não deveriam. Pode ser uma moeda, um botão, uma tampa de caneta ou, claro, uma pecinha de lego. Há muitos estudos científicos sobre o que acontece quando crianças engolem objetos mais triviais, como os primeiros que eu citei. Mas o caminho digestivo das pecinhas de montar nunca tinha sido testado antes. Por isso, o site Don't Forget the Bubbles, que fornece conteúdo especializado para pediatras, organizou um experimento inusitado. Seis voluntários, que são médicos da equipe do próprio site, engoliram de propósito uma peça de lego. Mais precisamente, a cabeça amarela de um bonequinho. Depois, nossos heróis vasculharam o próprio cocô por dias, para descobrir quanto tempo se passava entre o momento da ingestão e a saída da pecinha pelo outro lado. Os resultados foram publicados no periódico de pediatria e saúde infantil. Conclusão, a média de tempo entre comer e defecar o pedaço de plástico ficou em 1,71 dias. Mais precisamente, 41 horas. Isso é bem rápido, mesmo. Sua tubulação interna dá muitas e muitas voltas antes de alcançar a porta de saída. O intestino delgado, sozinho, alcança uns 7 metros esticado. Muita comida não percorre o mesmo trajeto nesse pique, como bem sabem os fãs de feijoada. Além disso, esse tempo de 41 horas também inclui o período em que os pesquisadores passaram procurando os itens nas fezes. No experimento todo, apenas um efeito colateral foi registrado. Um dos colaboradores não conseguiu eliminar a pecinha. Ela está dentro dele até agora. A equipe afirmou em comunicado oficial que, talvez um dia, daqui muitos anos, algum médico a encontre em um exame. Mas é bom deixar claro que nenhum pediatra deve realmente basear um atendimento médico neste experimento, porque crianças não são adultos pequenos. As conclusões que valem para um, não valem para o outro. O Don't Forget the Bubble sabia disso quando propôs a experiência, mas, por via das dúvidas, incluiu uma nota de esclarecimento ao final da página em que o caso é anunciado. Abre aspas. Com uma amostra tão pequena, é importante não extrapolar os dados para a totalidade da população de engolidores de lego. E você, já engoliu algo na infância e deu muito trabalho para os seus pais? O Super Novos fica por aqui. Até a próxima.